Vamos brincar! É hora de brincar! Chega! Não dá pra levar tão a sério esse programa, gente. Deixa eu brincar, porque colocaram aqui, não sei, apareceu aqui do espaço esta máquina. Quem lembra? Quem já brincou de fliperama? Vem comigo! Venham comigo, porque isso aqui vai me deixar mais jovem. Vai fazer eu voltar no tempo. Quem tá com saudade de pinball? Eu queria só uma ajuda aqui de um cara que entende muito do assunto, porque eu não sei ligar isso aqui. Eu esqueci como é que... Aliás, a gente não ligava, a gente só põe a ficha. Vem pra cá, vem pra cá, Valente! Alfredo Valente, você pode me ajudar com isso aqui, Valente. Tudo bem, Solano? Que certo! Precisa colocar uma na tua casa, lá pra você, brincar aí. Põe aonde, geralmente, o pessoal põe aonde? Em casa, na cozinha? Na varanda, no quarto, no salão de jogos, onde quiser. Muito legal! Isso aqui faz a gente lembrar de quando tinha... Eu lembro de quando eu tinha 12 anos de idade. São nostálgicos de plantão. Vocês hoje vão viajar aqui comigo. Vamos ligar, essa aqui é da SEGA. Essa é uma pinball da SEGA. Essa é como é isso? Ô, aí sim, hein? Você sabe que tinha uma galerinha aí que já falsificava a ficha. Essa é a original. Essa é a original. Brincava o chumbinho lá da roda dos carros, amassava e vamos brincar aí nesse Friperama da Vida. Que Brasil! Vamos lá, vamos começar, então. Opa, peraí! Essa bolinha aqui é uma esfera de aço. Essa é quase 100 gramas. Nada virtual, né? Aí ela prende a bolinha. Tem hora que solta quatro bolinhas ao mesmo tempo, né? Essa é a versão de máquina. Tem os modelos mais complexos, outros mais simples. Aí caiu a bolinha, ela vai dar uma pontuação lá. Soma os pontos que você fez e vai até o final, aí. Muito bem! Ó, se você quiser deixar umas fichinhas aqui comigo, eu não vou reclamar, não. Senão eu vou ter que ir lá, tirar do carro e... Pô, aqui na sua mesa, aí depois você brinca aí. Olha, muito legal. Você sabe que tem um amigo que já está chegando aqui no estúdio, teu amigo também, o André Martinez. Ele acaba de escrever um livro sobre a história da Taito no Brasil. Vai ser legal. Você fica aqui para ver o bate-papo? Vou acompanhar aqui a entrevista, lógico. Muito bem. Só que você me ensina a desligar, porque senão nós vamos ficar com essa música na entrevista. Vamos desligar e depois, na entrevista... Podemos jogar mais? Podemos brincar. Desliga aqui novamente. Olha aí. Desligou. Obrigado, obrigado. Fica com a gente, fica com a gente. Vem cá, André. André Martinez. É isso aí, garoto. Muito bom, hein? Tudo bem, Leandro? Gostei. Estava brincando ali. Eu estou vendo que você se divertiu mesmo ali, hein? Você vê, olha, se não é o valente para trazer um pouco de entretenimento aqui para este palco, eu vou te falar. Mas você também trouxe uma história que vai deixar muito nostálgico feliz, né? A história da Taito, ó. Fresquinho. Mais um livro, André Martinez. Mais um, Leandro. 19º livro. Entrando aí no 14º ano de carreira. Em 2009, vamos fazer um pouco de nostalgia agora aqui também. Em 2009, você cobriu o meu segundo livro. A gente teve um lançamento aqui em Mogi, no Mogi Shopping e tal. Foi de lá para cá, vieram outros 17 livros. E agora aí fazendo aí essa história aí da Taito, que com certeza é nostalgia pura. E eu estou ouvindo isso desde a hora que eu cheguei aqui com a galera da produção, aí todo mundo falando. Olha, é impressionante, né? Nós, seres humanos, como a gente gosta de lembrar das coisas, né? Crianças de 10 anos de idade já têm a sua nostalgia. Imagina nós que temos 25 anos em cada perna, quase, praticamente. E a Taito é uma história muito envolvente. O que você descobriu pesquisando sobre a Taito? E eu já queria emendar, por que fazer um livro falando sobre a Taito? Que representa tanto na galera que gosta de fliperama, que gosta de pinball. Então, essa é uma história até inusitada, né? Um pouco engraçado. Porque eu não joguei fliperama, eu não vivi. Você não é dessa época. Eu sou dessa época. Eu sou, eu sou. Mas eu não fiz parte dessa tribo do fliperama, vamos dizer assim. E eu já havia feito livro de futebol, já havia marcado alguns gols aí, né? Fiz livro de MMA, treinei em boxe. Fiz livro de piada, contei algumas piadas. Mas de fliperama eu escrevi e nunca tinha jogado. E o Zé Américo, do Café com Bobagem, ele é muito amigo do Luiz Kulik. O Luiz Kulik é um dos caras mais loucos e apaixonados que eu conheço na minha vida. Ele tem 110 máquinas de pinball na casa dele. Tem foto aí? 110, tem foto. Tem foto, produção? Olha lá. 110 máquinas é o museu do pinball que fica lá em Itu, né? É você lá, nesse museu? É, estamos juntos lá também. Legal. E o Zé Américo, ele é amigo do Kulik. O Zé também é um grande fã do pinball e tal. E um dia o Kulik falou pra ele que ele tinha um desejo, né? Um sonho de fazer um livro contando a história da Taipa e perguntando se o Zé conhecia alguém que pudesse fazer isso. O Zé é meu amigo, fiz o livro dos 25 anos do Café com Bobagem. O Zé falou, tem, o André Martinez, o de Mogi e tal. Aí ele acabou me apresentando ao Kulik. Só que eu falei, eu falei, o Zé, mas como que eu vou fazer um livro sobre fliperama se eu não conheço fliperama? Se eu não sei, se eu não joguei fliperama, se eu nunca estive lá. Aí o Zé falou isso pra mim naquele jeitão. Ele falou assim, não, eu sei que você é um cara que você gosta de desafios e tal, então eu vou passar esse desafio pra você. Quero ver se você vai arregar. Ele falou pra mim. Eu falei, não, eu não vou. Aí foram oito meses de pesquisa, acabei mergulhando nesse universo, conhecendo esse mundo. E aí eu vi que é um mundo incrível, que tem uma legião impressionante de fãs no mundo todo, né? E felizmente conseguimos aí concluir esse livro aí que, esteticamente falando, eu acho que é o mais bonito de toda a minha carreira. Lindo livro, olha, cheio de conteúdo aqui. Agora, André, pelo que você estudou pra fazer esse livro, pesquisou, e fazendo já um paralelo com os dias de hoje, né? Hoje a indústria do game é uma das indústrias que movimentam o planeta, né? É muito usuário de videogame e muito dinheiro envolvido. Começou por aqui? Começou com os fliperamas? É, o fliperama... Ou não tem nada a ver esse game que a gente... Eu não jogo, né? Mas que a molecada joga hoje com isso aqui, que é uma maquinona dela. É, o videogame que existe hoje com toda essa tecnologia que a gente vê aí, tecnologia virtual... Joga em rede. É, coisas impensáveis, né? Há pouco tempo atrás. Isso é uma evolução dos jogos, é uma evolução do fliperama, do pinball, né? Tanto que a Taito, já há muito tempo ela não opera mais no Brasil, mas ela é uma das grandes fabricantes do entretenimento eletrônico do mundo atualmente, né? Então, movimenta milhões, entra no mundo todo. Então, é um ciclo, né? É uma evolução. Que começou, porque muita gente não sabe, o pinball, ele é bem mais antigo do que a galera sabe, né? Do que se tem notícia, né? Assim, né? Tem relatos de pinball no século XVII, por exemplo. Obviamente que não máquinas elétricas e tal. Madeira e tal. Totalmente, é. Coisas que é semelhante a uma mesa de sinuca, né? Depois, outros modelos mais mecânicos. Enfim, mas é uma coisa que existe já há muitos anos, né? O que prova que o homem, desde sempre, buscou por diversão, né? O homem gosta de ficar olhando uma bolinha, se mexendo e você não deixar ela cair, né? Exatamente. O cara gosta, né? O ser humano precisa de algo para se entreter, para se distrair, né? Poxa, agora, a Taito, né? Uma fábrica japonesa, aporta no Brasil. Ano 70, isso? Por volta de 72, né? 72. A Taito, ela é uma empresa que foi fundada por um ucraniano que morava na China e fundou a empresa no Japão. Tem que ler o livro para saber disso aí, que ninguém... O Mr. Michael Kogan, né? Ele começou construindo algumas máquinas de... Essas máquinas que pegam minduizinho, essas coisas, sabe? Salgadinhos, snacks... De quermesse, assim? É, isso. Pega ursinho, pega... No Brasil, essas coisas começaram, não faz muitos anos assim, né? Mas no Japão, isso já era uma coisa mais comum, desde a década de 60 e tal. E o Michael Kogan, ele começou a construir essas máquinas e começou a construir também Jukebox, aquelas máquinas de música, né? E aí começou a montar máquinas de fliperama, começou a vender em todo o Japão, deu super certo e começou a exportar para o mundo todo, né? E ele entendeu que o Brasil seria um grande mercado, queria entrar na América Latina, tal. A Taito entrou no Brasil antes mesmo de entrar nos Estados Unidos, né? Então, por volta de 72, houve interesse da Taito entrar no Brasil, só que naquela época era difícil para uma empresa estrangeira entrar aqui no Brasil, porque as leis do governo da época não permitiam uma empresa estrangeira se estabelecer no território brasileiro. Então, ela teria que entrar para uma outra empresa. E aí ela comprou uma empresa aqui no Brasil chamada Orixá Diversões, que era uma empresa que montava algumas máquinas de pinball, né? Montava, vendia, alugava e tal, porque não existia, ninguém fabricava pinball no Brasil. Bem brasileira, né? Era tudo bem de fora, tudo exportado, importado, eles montavam aqui e aí distribuía, né? E aí a Orixá acabou vendendo a empresa para a Taito, a Taito entrou no Brasil. O proprietário da Orixá é um senhor chamado Marcelo Gutigless. Ele pegou o dinheiro da venda da Orixá para a Taito e montou um pequeno parque de diversões até então, em São Paulo, chamado Playcenter, no ano seguinte, em 73. Tá vendo? A história da Taito também ia passar por você. Você que já foi na excursão do Playcenter, na escola, você sabia disso? Diretamente ligado. Então, quer dizer, com o dinheiro da Taito, vamos dizer, o Playcenter foi fundado, né? E depois as máquinas da Taito ficaram até muito comuns lá no Playcenter, né? Tinha várias máquinas lá, tal, saguão só de máquinas da Taito, né, tal. Mas, vamos dizer assim, a grana para montar o Playcenter veio da Taito. Diversões, continuando com diversão. O Playcenter era pura diversão. Total. Olha só. E a Taito enfrentou muitas dificuldades no Brasil? Enfrentou. Quem que não enfrenta dificuldade para empreender no Brasil, hein? Só que a Taito é uma empresa estrangeira e acabou incorporando o jeitinho brasileiro também, né? Quando chegou aqui, né? Ela institucionalizou algumas coisas não muito politicamente corretas, né? Pirataria, chegou a participar até de compra de produtos através de contrabando. Porque em 1976, existiu uma lei aqui da reserva de mercado no Brasil, né? Que proibia as empresas nacionais de informática e produtos eletrônicos de comprar componentes fora do Brasil, né? E aí, para produzir aqui era complicado, ou seja, parava, né? Não andava. E a Taito, ela entrou no Brasil e ela, de 72 até meados de 77, ela não construía as máquinas aqui. Ela continuou importando o material de fora, montava aqui. E aí, ela revendia as máquinas, né? De sucessos de outras empresas para fora. Aí, ela parou, ela não podia comprar mais máquinas lá fora, não podia comprar componentes e tal. E ela achou por bem montar as próprias máquinas aqui. Só que naquela época não tinha internet, não tinha globalização, as coisas eram muito mais difíceis. As coisas que aconteciam lá fora, ninguém sabia aqui dentro e muito menos aqui dentro e lá fora, né? Então, o que ela fazia? Ela recriava sucessos do exterior, principalmente dos Estados Unidos, aqui no Brasil, com outro nome. Mas, praticamente, o mesmo jogo, né? Cara, e eu acho que até outras empresas faziam isso também. Tipo, sei lá, Estrela, talvez. Pode ser, pode ser. Mas a Taito, ela ficou bem caracterizada mesmo, assim, né? Até eles falavam que era uma pirataria institucionalizada pela empresa, né? Então, praticamente, das 39 máquinas da Taito, eu acredito que 38 delas foram cópias de máquinas do exterior, né? Agora, um dos jogos que quem é que não lembra, que gostava de game, né? De pinball, o Cavaleiro Negro. Épica, né? É medo. Épica. Será que tem vídeo aí? Tem vídeo do Cavaleiro Negro? O que que significou esse jogo pra Taito? Cavaleiro Negro, ela é como se fosse o santo graal da Taito, né? Aquela máquina mais procurada por todos, é a máquina mais viciante, vamos dizer assim, pros amantes do pinball, né? Por curiosidade, ela não é a que mais jogou. A que mais jogou, a que mais vendeu foi a Cosmic, né? Que é uma outra máquina da Taito. Mas a Cavaleiro Negro, ela tem toda aquela magia, tal, em volta dela, porque foi a primeira máquina que falou, né? Ela falava, Cavaleiro Negro, e ela não só falava, como ela desafiava o jogador, né? E quem tava jogando, ele se sentia desafiado pela máquina. Então, era um motivo a mais pra tentar superar barreiras, tal. Ela é inspirada numa máquina americana, chamada Black Knight, né? Que é uma máquina de uma empresa, é o Williams, acho que fabrica máquinas, não falo a memória. E acabou se tornando um grande sucesso da Taito, até hoje, né? Como eu disse, é a máquina mais procurada, né? A mais... Black Knight. Tinha uma casa noturna aqui em Mojir que chamava Black Knight, né? Muito, muito, muito mais do que eu pensava. Aliás, a produção do Danilo Gentili perdeu. Ele veio primeiro aqui no Cidade Viva Talk Show. Ele é daqui da Terrinha. Daqui a pouco ele vai aí, tá bom? Aguarde que a produção do Danilo Gentili espera, viu, André? Não, promessa é dívida, né? Eu prometi pra você que o primeiro programa de TV que eu ia fazer seria aqui. Então, vai ser aqui o SBT, a gente vai depois. E tem, como você perguntou, né? Da nostalgia, né? Muita gente procurando, muito mais até do que eu pensava. E todas as partes do Brasil e do exterior também. Eu tenho recebido muitas mensagens do exterior. Pessoas da França, Estados Unidos, Uruguai, Espanha, Itália. Várias pessoas, Holanda, interessadas aí no livro. Simplesmente porque gostam da Taito, porque são fãs da Taito. Não se importam do livro estar em português. Eles querem o souvenir da Taito. Eles querem tudo que existe da Taito, né? E como eles, tem muitas pessoas aqui no Brasil assim também. É, como eu falei, uma verdadeira legião de fãs. É um universo muito maior do que eu imaginava. Do que qualquer pessoa que tá de fora possa imaginar. Muito bem, muito, muito legal. Adorei ter isso aqui em mãos. Você sabe que a gente sempre pensa nos nossos telespectadores. Atenção, você quer ganhar um livro desse? Aí, André, já posso oferecer? Apresentão, hein? Ó, você tem que mandar agora. Mas assim, se demorar mais do que, acho que 15 segundos, você não será o ganhador. Vai mandar um WhatsApp. Um WhatsApp. Tá aqui na tela o WhatsApp, hein? Não vou nem falar pra dificultar um pouquinho. Manda um WhatsApp dizendo por que você quer ganhar o livro da história da Taito, escrito pelo meu amigo André Martinez. Manda, o primeiro que chegar, tem aqui, vai ganhar este livro da Taito. André, parabéns por mais um trabalho. Entre tantos livros, você já escreveu sobre futebol, como você disse, sobre MMA. Sobre o que mais? Sobre o leprosário. Sobre o humor, né? Sobre a ranceníase. Ranceníase. O hospital do Dr. Arnaldo, né? O meu livro no dia em que o Leão se levantar. Muito bacana. Fui pioneiro, né? Nos livros de MMA. Foi o primeiro cara do Brasil que fez um livro de MMA também na época. E agora do fliperama também. Acho que não tem nenhuma obra assim. Pelo menos eu não conheço. Muito legal. Para descontrair agora a Taito. E quem, infelizmente, não conseguir ganhar este livro, vai poder comprar direto no site do André Martinez, hein? É isso. www.andremartinez.com.br Está aqui embaixo, né, Leandro? Está aí? www.andremartinez.com.br Lá a pessoa pode adquirir o livro, recebe em casa, podem comprar até em 18 vezes no cartão de crédito. Pode fazer até um crediário. 18 vezes? Então é moleza. É moleza. Ah, lembrando, hein? Você que mandar o WhatsApp tem que dizer o seguinte. Por onde você viu esta mensagem? Foi pela televisão? Foi pelo Facebook? Ou foi pelo YouTube? Você tem três caminhos para dizer, para assistir esse programa todo dia. Então, ou é pela TV, ou é pelo YouTube, ou é pelo Facebook. Conta por onde que você viu essa mensagem para ganhar esse livro aqui. André Martinez. Taito. A história desta empresa cheia de mistérios, cheia de história. Está tudo aqui nesse livro. Parabéns, André. Obrigado, Leandro. Muito obrigado. Quer mais? Vamos jogar um pouquinho? Você tem que me ensinar, porque eu estou vendo que você estava jogando, você está barbarizando na máquina e eu escrevo melhor do que jogo. Vamos lá. Então vamos lá. Na época, o pinball se destacou nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, porque os jovens queriam diversão, ficaram muito tempo presos com a guerra. Então o pinball surgiu como uma forma daquele tempo perdido todo. Só que aí os jogos acabaram chegando nas crianças também. Muita criança estava jogando pinball. Aí o prefeito de Nova York, Henry De La Guardia, ele achava que o jogo de pinball estava tirando o lanche das crianças. Estava tirando o dinheiro do lanche das crianças. Ele ia comprar o lanchinho e ia lá e jogava. E aí ficou uma coisa assim imoral, ficou uma coisa ligada à vadiagem, esse tipo de coisa. E em Nova York, depois em vários outros estados americanos, acabou se tornando crime. E as máquinas foram literalmente destruídas. Eles destruíram mesmo as máquinas existentes na base da marreta. E essa proibição, ela continuou até 1976, quando teve uma junta de juízes e promotores lá nos Estados Unidos, e eles tiveram que chamar um jogador profissional, o Roger Sharp, que é considerado um dos maiores jogadores da história, né? Pra ele provar que o pinball era um jogo de habilidade, né? E não era um jogo de azar, como era caça níquez, por exemplo, tal. Que uma pessoa poderia jogar que ela não ia ser roubada, né? E aí acabou sendo liberado. E aí surgiu uma expressão que é muito comum no mundo do pinball, que é game of skill, né? Que é jogo de habilidade. Essa expressão lá vem desde essa época aí da liberação, vamos dizer assim, do pinball em 76, né? É sempre envolvido em aura da proibição, e aí toda aquela aura em volta, né? E quando libera, aí a galera... É um sucesso mundial, né? Na realidade, o pinball, ele foi marginalizado nos Estados Unidos, mas ele sempre existiu, né? Sempre existiu nos guetos, sempre existiu nos bares clandestinos, né? Então sempre tinha alguma máquina lá, né? Mas as máquinas que eram pegas pela vigilância lá americana, elas eram destruídas, né? Literalmente destruídas, né? Tem uma coisa assim, não, perceivo, né? Tá em de fato pharmenda saúde? Tem uma coisa em chegada... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau.